Serão cadastrados os proprietários das unidades habitacionais. Esses proprietários podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Clique em Cadastros, Proprietário. A tela sempre virá com uma pessoa jurídica. Se eu for cadastrar uma pessoa física, pressiono esse botão e passa a tela com as informações que eu devo inserir, como CPF, nome, e-mail ou home page, se houver. A empresa a qual essa pessoa trabalha, eu insiro a documentação, o endereço e demais informações. Mas se eu desejo continuar como pessoa jurídica, eu pressiono o botão, jurídico, e tenho aqui, informar o CNPJ, nome fantasia, e-mail, home page, caso haja, razão social. O grupo eu posso adicionar ou não. Bem, dando continuidade à informação dos dados do proprietário. Vou inserir o CNPJ. Pessoa no botão Incluir, primeiramente, e insiro o CNPJ. Informo o nome do proprietário. Insiro o e-mail, se houver algum e-mail, como havia mencionado. Passo para os endereços, pressiono o botão Incluir. Seleciono o CNPJ comercial e residencial, o logradouro. Informo o número, complemento o CNPJ, insiro o bairro. Seleciono a cidade. Pressiono o botão Procurar. Se não for esse, eu cancelo e retorno à minha busca. Tem uma cidade, são parâmetros, unidade federativa, nome do estado, país. Ele me trouxe uma série de lugares. Eu seleciono aquele que eu necessito e pressiono o botão Confirmar. Pressionei o botão Confirmar. As informações com relação ao endereço foram inseridas. Eu informo o telefone, pressiono o botão Incluir, DDI é 55. Informo o DDD, insiro o número. Pressiono o botão Confirmar. A informação foi inserida. Informo o contato. Seleciono o tipo de contato. E confirmo. Aqui Contas bancárias, eu posso incluir ou não. Posso informar o hotel. Apressiono o botão Confirmar. Ele me trouxe a mensagem se a inscrição estadual não foi informada. Se eu desejo indicar como isento e assim eu prossigo neste cadastro. Eu informo sim. E a realização do cadastro foi concluída. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.